Vamos lá! Comigo! Mais calma! Fiquei encarado! Agora vai, vai, vai! Lindo! Eu quero ouvir mais alto! Vamos lá! Comigo! Uhul! Demais! Assim! Uhul! Vamos lá! Tá na hora, tá na hora! Tá na hora de brincar! Pula, pula, pole, pole! Sem bola, não sei parar! E dá um pulo, vai pra frente! De peixinho, vai pra trás! Quem quiser brincar com a gente! Pode vir! Pode vir, nunca é demais! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! Ilá, ilá, iê! Oh, oh, oh! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! É a turma da Xuxa, que vai dando seu alô! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! Ilá, ilá, iê! Oh, oh, oh! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! É a turma da Xuxa, que vai dando seu alô! Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar! Pula, pula, pole, pole! Sem bola, não sei parar! Tá um pulo, vai pra frente! De peixinho, vai pra trás! Se quiser brincar com a gente! Pode vir! Pode vir, nunca é demais! Ilá, 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 iê! Ilá, ilá, iê! Oh, oh, oh! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! É a turma da Xuxa, que vai dando seu alô! Agora vamos lá, com a ficião, se pública fez um bom! Sim, fará, nas pão Agora, hey, hey, hey Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede, todo mundo pede, todo mundo pede, todo mundo pára de tocar Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tibolele Inhaco, inhaco, xiqui, xiqui, balancei Tibolele Inhaco, inhaco, xiqui, xiqui, balancei Tibolele Inhaco, inhaco, xiqui, xiqui, balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo perde o risco Não para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo perde o risco Não para de tocar Eu quero ver Levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inhacunhacu, chiqui, chiqui, balancei Tindolelê Inhacunhacu, chiqui, chiqui, balancei Eu quero ver Tindolelê Inhacunhacu, chiqui, chiqui, balancei Inhacunhacu, chiqui, balancei